A CIDADE NO BRASIL Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não duro direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo e medo Princesa, a deusa da minha coesia Ter luz da minha coesia nos meus Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo e medo Princesa, a deusa da minha coesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver De novo Princesa, a deusa da minha coesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa da minha coesia nos meus Princesa, a deusa da minha coesia nos meus Princesa, a deusa da minha coesia nos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver A deusa da minha coesia nos meus pensamentos Visión, a deusa da minha coesia nos meus pensamentos Que elegia nos meus pensamentos Não, não, não!